Estou muito motivado. Bem, quando você vê o clube, você se motiva. Para corresponder à expectativa de todos. Estou muito feliz por vir aqui e fazer as coisas acontecer e ajudar vocês todos. Estou muito feliz por esse novo desafio. Para mim é um bom desafio e estou muito orgulhoso de ser escolhido pelo clube. Sei da grandeza do clube, da torcida. Eu sei, eu sei. E isso me motivou muito a vir para cá. Desde o momento em que eles disseram que estou vindo para a Pauca, eu senti os suportes muito próximos. E isso me motivou a vir aqui e fazer o meu melhor. Em pouco tempo eles já invadiram as minhas redes sociais. Estou muito feliz pelo carinho e pela recepção. Eu quero agradecer todos os suportes pelas mensagens que eu recebo. Espero que tudo vai se sentir bem e eu vou fazer o meu melhor. Eu quero agradecer todos os suportes.